Em Presidente Prudente, várias cidades do Oeste Paulista, o dia começou com muito trabalho, viu? O temporal ontem à noite deixou estragos em toda a região. Olha, muita gente ainda está sem energia elétrica em casa, por isso nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está em Presidente Prudente. Nakato, bom dia pra você. Me diz uma coisa, como é que estão os trabalhos por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o pessoal da Prefeitura está trabalhando bastante desde o início da manhã, dando prioridade para locais de maior movimento, como avenidas e locais próximos a pontos de ônibus. A gente está aqui num bairro na zona oeste da cidade, o pessoal de uma empresa particular está fazendo a retirada dos fios de uma cerca elétrica, caiu uma árvore, um poste quebrou também, como o Giba está mostrando aqui pra gente. Enfim, muito trabalho a ser feito hoje, viu? A gente conversou com uma estação de meteorologia aqui em Presidente Prudente, as rajadas de vento durante o temporal passaram de 60 km por hora, suficientes aí, né, pra causar esses diversos estragos em várias cidades da região e aqui em Presidente Prudente também, viu? Um temporal aí que durou cerca de uma hora. Sobre esses estragos aí, a gente percorreu alguns bairros hoje de manhã e eu preparei uma reportagem sobre isso, vamos acompanhar. Os ventos fortes arrancaram do canteiro central essa árvore, no bairro Ana Jacinta, zona sul de Prudente. Os galhos caíram sobre uma igreja em construção. A avenida permanece interditada e moradores como a dona Antônia estão sem energia elétrica há mais de 15 horas. A aposentada está preocupada com os alimentos que podem estragar. Se acontecer de estragar toda aquela carne que vocês viram, quem é que vai pagar? Nós somos pobres, nós é salariado. Às 18 horas e pouco, que acabou, que aconteceu aquele temporal. Essa escola de educação infantil, no mesmo bairro, suspendeu as aulas. Segundo a concessionária de energia, o temporal provocou 700 ocorrências no sistema elétrico. Uma das interrupções no fornecimento foi no Jardim Maracanã, na Zona Oeste. A queda dessa árvore quebrou o poste ao meio. Os fios ficaram espalhados pela rua, que está interditada. Foi um barulho e a gente viu que acabou a energia na hora, viu que tinha caído a árvore e eu não tinha visto que era o poste junto. E nós sem energia, a noite toda sem energia, não sei que hora que eles vão arrumar isso. Hoje foi manhã de muito trabalho pelas ruas, tanto de funcionários da prefeitura e da concessionária, quanto dos moradores. Estou vendo que a senhora está com a vassoura limpando aí, muita sujeira. Nossa, mas aqui está, entende demais, aquele lado dentro não vou limpar. Foi feio, viu? O vendaval e a chuva atingiram várias cidades no Oeste Paulista. Uma nuvem de poeira encobriu vários pontos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram mais de 120 comunicados de quedas de árvores. Essa caiu sobre uma casa, próximo à região central, em Prudente. Não houve registro de vítimas. Pois é, né? A gente viu aí vários estragos por toda a cidade e também pela região, né? Nesse temporal aí que atingiu aqui o Oeste Paulista ontem. E a gente começou falando sobre os trabalhos que estão sendo feitos aqui nesse rescaldo, né? Para limpeza, retirada dos galhos, troncos e também de toda a fiação da rede elétrica. Eu estou aqui com o Wilson Portela, que é o secretário de Meio Ambiente, falando sobre esse trabalho, né? Secretário, muitos chamados a secretaria vem recebendo aí por conta desse temporal. Bom dia. Bom dia. O período da manhã agora já passa de 60 pedidos. São reclamações principalmente de árvores, subfiação, a árvore caiu durante esse acontecido na noite de ontem. O Corpo Bombeiros fez um grande trabalho durante o período noturno, cortando, deixando à disposição. E hoje a gente está fazendo recolhimento, principalmente nos setores que a gente considera prioritário. Que é avenida, onde passa ônibus, onde tem maior acesso de carros e a população depende dessas vias. E é o trabalho, a gente está chamando agora para o Denco também para participar do serviço, ajudando nesse rescaldo. O Parque de Obras, envolver todo o setor da Prefeitura. Haja também, haja visto que hoje é uma sexta, sábado e domingo. E ficou aí bastante coisa a ser feito. Só a hora do período da manhã, mais de 60 pedidos na Secretaria. Segundo informações, a Defesa Civil recebeu muitos pedidos também. Há uma demanda bem grande e a gente espera resolver isto o mais urgente possível. Tem como dar um prazo mais ou menos, secretário? Porque a gente está vendo, né? É capaz de chover ainda hoje de novo. Isso dificulta o trabalho. Tem como dar um prazo aí de quando consegue, a Secretaria consegue terminar esse trabalho? Nós vamos acelerar esse trabalho durante todo o dia de hoje. Vamos buscar fazer esse trabalho também no final de semana, buscar funcionários para fazer esse tipo de rescaldo, para deixar a população em uma situação melhor. Sofreu muito com o que ocorreu ontem, além da queda das árvores, questão de fiação, suspensão de energia. Então, o Prudente sofreu muito na noite de ontem. A gente espera fazer o trabalho de limpeza de setores. Certo, secretário. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. Bom, vocês viram, né? Muito trabalho mesmo a ser feito. Inclusive, vários bairros continuam sem energia elétrica, como a gente viu também na reportagem. Jéssica. É, grandes transtornos, né, Nakato? Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. E olha, em Rio Preto, de acordo com a Defesa Civil, pessoal, cinco quedas de árvores de grande porte foram registradas na zona sul da cidade. Já próximo à Avenida Danilo Galeazzi, local bem conhecido e movimentado na zona leste de Rio Preto, a queda de uma placa assustou os moradores. Olha só as imagens. As imagens, essas que foram enviadas por um telespectador, mostram o momento em que a placa de uma farmácia cai na fiação de um poste. Como a gente pode ver, há um estouro e toda a fiação daquela área ficou comprometida. Bom, a CPFL informou que o fornecimento de energia da avenida foi restabelecido hoje de manhã. E já na região de Aracatuba, diversos municípios registraram quedas de árvores, destelhamento e nas cidades margeadas pelo rio Tietê, pescadores estão desaparecidos. Em Buritama, um barco com quatro pescadores virou nas águas do rio Tietê. Dois deles conseguiram se salvar e os outros amigos continuam desaparecidos. Bom, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas na manhã de hoje. Já em Pereira Barreto, dez pessoas ficaram à deriva. Elas estavam em três barcos ontem à noite, quando a ventania começou. Um dos barcos afundou. As três vítimas conseguiram nadar até a margem do rio. As outras sete pessoas passaram mais de três horas sem socorro até a chegada dos bombeiros. O resgate completo terminou agora pela manhã e todos passam bem.